LATERGAL, CASCAVEL, E BADING! GOOOOOOOL! EDU CASCAVEL! Não consegue dar sequência na jogada, bobinou a defesa, fez o passe, cara, cara! GOOOOOOOL! É do CASCAVEL! Pra fazer o segundo, numa bobeada na saída de bola! O passe pro Rabisco, tinha acabado de fazer uma jogadaça! Aí o passe e bola na frente e faz proteção! Deu certo, pode diminuir! Pro povo lorenciano! GOOOOOOOL! É do São Lourenço! Diminui o placar, jogando fora! Tava 2 a 0, um jogo meio morno, já controlado por CASCAVEL! E o Fabinho diz, não, não, não! Vem CASCAVEL! Bola na frente, acelera o jogo! Bola no segundo pau! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Seu Pock! É do CASCAVEL! Pra fazer o terceiro gol do time da casa no jogo! GOOOOOOOL! O Matheus vai participando bem demais também do jogo! Vem pisada! Pode fazer o gol sem querer! Bola vai entrar! GOOOOOOOL! EDU CASCAVEL! GOOOOOOOL! Faz o gol!